Olá, tudo bem com você? Claro que está bem e espero que cada dia esteja melhor. Que bom que você está aqui assistindo o meu vídeo, espero que você goste do conteúdo e do assunto, porque todos os dias, ou quase todos os dias, eu faço uma reflexão em cima de algum assunto que pode lhe auxiliar, lhe ajudar, ajudar na sua vida, ok? Meu nome é Valdecir Simão, se inscreva aqui no meu canal, dê um joinha, um clique ali, se inscreva para receber as notificações dos próximos vídeos, certo? Muito obrigado por você estar aqui novamente. Bom, o que eu quero refletir rapidamente com vocês, meus vídeos são rápidos, 4, 5, 6 minutos, né? É sobre Educação 4.0, muitas pessoas têm dúvida, o que que é essa Educação 4.0? Bom, a Educação 4.0, ela vem seguindo uma tendência do mercado, que é a indústria 4.0, é a internet das coisas, é o avanço tecnológico em todos os processos existentes na face da Terra, processos esses que são desde a fabricação e principalmente nas fábricas, na fabricação de produtos, como também serviços. A tecnologia está embarcada na maioria dos equipamentos, dos serviços que nós temos hoje na nossa vida e isso é fruto de muito estudo, de muita pesquisa científica e que resultam em avanços tecnológicos, melhor produtividade, melhores produções, quantidades maiores, melhor qualidade, assim, do produto em si. Então, isso faz com que a Educação acompanhe essa tendência, acompanhe esse movimento, que é ensinar para o futuro, aprender para o futuro e não ensinar para uma tecnologia ultrapassada, ensinar ou aprender para uma tecnologia tecnologia que não se utiliza mais, vamos colocar o exemplo de uma indústria, eu vou aprender a operar uma máquina que ela não está mais sendo utilizada ou utilizada por poucas empresas. Então, a Educação 4.0, ela é uma nova forma de dizer que, olha, se atualize, aprenda para o futuro, pesquise, crie novas situações, novas condições de você estar no mercado de trabalho. Eu falei sobre a internet das coisas. A internet das coisas quer dizer que tudo estará conectado à internet. Exemplo disso é que nesta pandemia ou neste momento que estamos vivendo, a tecnologia entrou mais em nossas vidas e estamos percebendo que até o fato de você entrar na sua casa e dar um comando de voz, os seus equipamentos vão lhe obedecer. Hoje, o smartphone já faz isso. Você pede algo para o seu equipamento, para o seu aparelho telefônico e ele já traz uma informação para você. Você já ganha tempo. A internet das coisas, elas estão embarcadas nos eletrodomésticos, TV, geladeira, fogão, lâmpadas, interruptores, veículos. Daqui uns dias, daqui uns dias não. Nós já temos esse exemplo, você entra num carro. O dirigir simplesmente é comando de voz e ainda comando de voz que te leve a um acerto. Se você pedir um carro com essa tecnologia embarcada, faça uma curva e aquele local não é para ter uma curva e ele não vai fazer, não vai te obedecer. Ele vai seguir algumas regras, alguns padrões. Então, educação 4.0 é nada mais, nada menos do que o mundo em que vivemos e a forma que nós temos que aprender e ensinar. As aulas remotas, elas são os mecanismos que estão acontecendo, que são aulas síncronas e assíncronas. Elas passam a ficar assíncronas. Eu tenho um vídeo que fala sobre o que é comunicação síncrona e assíncrona. A educação hoje está avançando. Nós não podemos querer aprender de uma forma tradicional, sendo que hoje a tecnologia, ela já está avançada, até mesmo no ensino e no aprendizado. nós precisamos nos adequar, precisamos utilizar os recursos disponíveis para que nós possamos dar conta de todo esse novo mundo, essa nova era, essa nova tecnologia e, além disso, criar. Nós somos criadores, nós somos cientistas, nós podemos criar e não é só tecnologia. Nós precisamos realizar pesquisas, áreas, por exemplo, para entender esse novo mundo, seja na área da filosofia, sociologia, psicologia e todas as áreas e utilizar em benefício do ser humano, ok? Olha só, Educação 4.0 poderíamos ficar aqui o dia todo falando. No entanto, cada dia eu vou dar algumas pílulas de reflexões que podem lhe auxiliar a entender um pouquinho sobre determinado assunto, certo? Muito obrigado por ter me ouvido, ter me assistido, receba a notificação dos próximos vídeos que eu vou fazer, se inscreva aqui no meu canal, tem o QR Code e eu terei o prazer de estar passando informações e reflexões para vocês. meu nome é Valdecir Simão, fiquem com Deus!